Olá galera, beleza? Eu sou o Xuxi, estou trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal, porque o vídeo anterior era o vídeo do meu canal. E depois de sair do canal, não deu para fazer mais vídeos, porque eu fiquei agarrado, os vídeos não estavam saindo. Eu até tentava gravar os meus vídeos, mas os meus vídeos não saiam, mas eu espero que esse vídeo saia, pelo menos esse e os outros também, porque eu apuxo tanto nesses vídeos e depois eu tenho que apagar, porque eu ocupo muito espaço no meu celular. O meu celular é Samsung, e eu ocupo muito espaço no meu celular. Bom, hoje eu vim pedir desculpas, porque o canal não tem mais vídeos, eu peço desculpas mesmo, me desculpa. Porque toda hora que eu gravo vídeo, você sabe né, aí não dá. E quando eu consigo gravar os meus vídeos, os meus vídeos não saem no YouTube. Eu tento, eu tento, eu tento, de qualquer maneira, coloco som de fundo, coloco animação, não vai, não vai, gente. Me desculpa aí galera, por que eu não tenho mais vídeos. Espero que não seja assim mais para frente. E tchau. E rumo a 10 milhões. Tchau.